Eduardo, as organizações enfrentam uma pressão crescente para otimizar as operações financeiras e ao mesmo tempo garantir a alocação eficiente de recursos e controle de custos. E Finops aparece aí com uma estrutura capaz de resolver essa equação. Para começar do começo, o que é Finops? Então, Finops é justamente isso. Existe um conselho, um grupo de trabalho, finops.org, que realmente quer começar a fazer uma proposição de metodologia para endereçar esses desafios de gestão financeira, de consumo de cloud, de uma forma consciente para as organizações, deixando de pensar só numa discussão de economia, mas passar para uma discussão de gerar valor para o negócio e de forma que isso seja espalhado para toda a organização, seja cross e não exclusivamente de um departamento. E para isso, quais tecnologias estão sendo usadas? Existe um padrão definido cross-industry? Não, ainda não existe um padrão de tecnologia cross-industry definido para usar Finops, mas existe uma série de ferramentas que podem ser usadas depois que a gente definir um pouco da estratégia para a Finops. E aí sim a gente aplicar ferramentas para diferentes players de mercado que têm as suas ofertas de cloud. E quando você fala em ferramentas, de que tecnologia a gente está usando e qual o papel de novas tendências como inteligência artificial generativa ou outras tecnologias? O que a gente tem observado hoje de novas tendências ou de novas tecnologias que têm sido embutidas dentro dessas ferramentas, a gente percebe ferramentas que fazem essa coleta e dão essa visão de consumo quase que em tempo real, que isso ajuda muito na tomada de decisão. E a partir desse momento a gente também tem percebido muito o uso de inteligência artificial para começar a fazer um trabalho de recomendação para ações dentro do seu ambiente de cloud para que você tenha eficiência e entrega de valor com base no que você definiu de parâmetros para essas ferramentas. Então você tem uma tomada de decisão muito rápida e quase que automática, você pode fazer essas automações para realmente gerar benefício para as áreas de negócio, gerar benefício para as aplicações e para o usuário final. FinOps não é necessariamente um termo super novo, mas também a gente não vê isso por toda a indústria. Qual o nível de maturidade hoje no Brasil? Eu percebo que o nível de maturidade hoje no Brasil é bem baixo, tem muito espaço para ser trabalhado. FinOps não é um termo novo, ele nasceu muito lá atrás com um trabalho quase que muito com a visão de dar aquela leitura do consumo de cloud e que hoje a gente evoluiu muito, até pelo consumo que a gente tem hoje, para o tanto de workloads que a gente tem em nuvem, ele evoluiu muito mais para ajudar em ferramentas de tomada de decisão e previsibilidade do ambiente do que só a gestão de custo. Então há tempos ela já existe e essa prática vem evoluindo para atender outras necessidades de negócio que surgiram nesse caminho, nessa jornada de consumo de cloud. E dentro das instituições financeiras, quem encabeça os projetos de FinOps? É a área de tecnologia ou são as áreas de negócio? Então, hoje é justamente isso que o FinOps.org e que as iniciativas de FinOps têm tentado propor. Hoje ela é muito cilada dentro das organizações, então ora isso está em uma área de TI, ora isso está em uma área de engenharia de software e ora você está lá com isso com a parte de procurement ou de compras. decidindo sobre como contratar cloud, mas falta um componente técnico ou falta para o técnico um componente de custo. Então a proposição de FinOps hoje é fazer cross, é começar a tornar isso uma cultura dentro da organização e que ele seja introduzido durante o desenho do serviço das aplicações para consumir adequadamente cloud de uma forma efetiva e com uma economia que entregue valor para o cliente final. E aqui no Febraban Tech 2023, vocês, a DigiSystems, estão dentro do estande da IBM. Fala um pouco sobre essa parceria e sobre o uso das tecnologias IBM. A gente é parceiro IBM há mais de cinco anos, a gente tem apostado nos últimos três anos muito na ferramenta Turbonome como uma principal ferramenta para contribuir para que a gente entregue de fato estratégias de FinOps para o cliente. Porque é uma ferramenta muito completa, muito robusta, fácil de implementar e que dá ganhos rápidos. Então acho que essa parceria para a gente tem gerado bastantes frutos e a gente tem tido ali uma percepção de que tem uma aceitação do público sobre o tema. Haja visto hoje que a gente fez uma palestra, teve bastante público e o estande hoje tem tido bastante movimento para discutir esse tema dentro das organizações. Então acho que a área financeira, o setor financeiro também tem essa preocupação e tem vindo buscar a gente para isso. Acho que tem uma parceria ali que tem fit com o que o mercado está pedindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.